Música Padre, o que é artrite? Artrite, meu filho? Sim. É uma doença provocada por uma vida pecaminosa e sem regras. Excessos. Excessos de álcool, de fumo, de drogas, crack, cocaína, maconha, de mulheres de vida fácil, levianas, putas, como vocês dizem, e outras coisas, meu filho, que eu nem ouso dizer. Tá, meu filho, me diga aí, desde quando você está com artrite? Eu, padre, eu não tenho artrite. Diz aqui no jornal que quem tem artrite é o Papa. O Padre, take 1, gravando. Sim, entendeu? Você vai tomar uma comigo? Vou pegar artrite também, não. Porque o Papa, o Papa não toma cerveja, mas ele toma vinho. Foi isso que deu artrite. O senhor, olha aquele barco que ele me avisou, que faz vinho, sem parar. O cara é inteligente. É inteligente. Por uma vida desregrada, assim como a sua, não é nem isso que eu queria dizer, faz a tua, a segunda. Então vamos fazer a sua, você já está encaminhado sem regras. Atenção, não corta não. Não corta não, não deixa rodando. Atenção, pessoal. Seja ele junto, seja um tamanho na fita, tá? Aí, sei que agora, deixa o Papa.